Seguimos a instrução da embalagem, a gente consegue fazer o seu trabalho sozinho. Quantos donos da casa se avenindo a trocar de confissão? Decoradamente, como lhe dá para fazer a economia em grande. Com certeza, vai surgir uma diferença. A gente vai, de novo, de novo, de novo, de novo. É, olha lá. Senta, tá, tem. Siga, tá, tem. Bem, né? Bem, bem, né? Senta, tá, tem. Ah lá, já vai começar. Já vai vir para a pet? Quatro. Aqui já deu um take bom? Sim. Depois eu dou um take bom, eu vou pegar isso. É, você, quando trabalha no banco, é... Seja qualquer profissão, você tem que ser responsável. Além da responsabilidade, o Fernando anda com uma experiência de 20 anos. A gente... E aí... Obrigado.